Oh, 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 bicho maluco, beleza Porquê que eu sigo pitas com 26 mil seguidores no Instagram? Tipo, no meu tempo, uma rapariga que tivesse mais 312 amigos no i5 já era mais famosa do que os tribalistas. 26 mil pessoas! Isso é 30 vezes a população do Vaticano. Há 30 vezes mais bardajões a idolatrar a fisga de uma pita de secundário do que eclesiásticos entusiastas de sacos crutais pré-adolescentes. Esta última piada chama-se Os Padres Gostam de Fazer Amor em Lençóis do Toy Story. Mas sério, porquê que eu sigo estas miúdas? Tipo, estou a enganar-me a mim e a elas. A mim, porque acho que vou safar um miminho daqueles com like. A elas, porque vão continuar iludidas de que são a Emily Ratajkowski de telheiras e que podem anular geometria descritiva à vontade porque lhes basta malhar na elítica do Solinka e ser RPs no Seven para vingar na vida. E o que é que eu estou à espera? Espera, tipo, a miúda vai-me mandar uma mensagem a dizer Hum, gordinho, adorei o facto de teres gostado dos 20% de mama que exibiram uma sessão fotográfica no portinho da Rábida. Senti uma conexão que há muitos não sentia. Bora pinar? Não vai acontecer. Estou à espera do quê? Faço like em 20 fotografias tiradas há 125 semanas. Tipo, comenta, identifica uma amiga a dizer Alfredão, checa-me estas bagas enormes. Ela vai ficar Hum, olha... Where have you been all my life? Oh, bicho maluco, beleza!